No meio da conversa de um caso terminando Um fala e o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma um cigarro na sal E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa parrotada E a mulher em crise quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força Jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde inteira Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que tava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Oh, modão Dois corações e uma história